Viva a Zovetunia, Riquasuei! Sansu explica tabaco foi o impacto do fumador ativo no fumador passivo na saúde. Fui, hipertensão, estruco, crônico respiratório, asma, cancro, aborto, moris prematuras, diabetes caramira. No parlamento nacional, a tofoteação imediata. Primeiro, a taxa do produto de tabaco não decide o preço mínimo do tabaco. A me recomenda o preço mínimo de 5 dólares. O objetivo é o primeiro. O primeiro, a taxa do produto de tabaco não decide o preço mínimo do tabaco. A me recomenda o preço mínimo de 5 dólares. Recomendação segunda. O governo relevante será ato de força e implementação do Decreto-Lei nº 14 de março de 2016, regime do controle do tabaco. O presidente do Conselho Nacional de Juventude Timor-Leste, Maria Dadi, Magno Russo da Juventude, lhe lhe foi ensai-se a ato de força para o fuma. Mas que há uma lei nº 14 de março de saúde para a Rijon do 14 de março de tabaco, não vai fazer o preço mínimo do tabaco com a minoridade, mas o círculo ainda continua a acontecer. O que é o fuma é afetante da saúde? Se a gente é transformadora, a gente tem mudança. Há uma mudança para a UBAN. Se a gente tem decisão que a gente afeta a saúde, também a gente tem que lidar com a economia, a gente tem dependência. Se a gente tem dependência para a gente, a gente tem que gostar bem. A idade de 15 até 30, a Itareca está quase jovem, a gente tem que parar com a idade daquele desemprego. E a gente tem que usar o sangue, a gente tem que usar o livro, usar a lapiseira, usar o negócio aqui, usar o cigarro, o tabaco, o consumo também afeta o risco para a saúde. Os jovens têm que ser saudáveis, os jovens têm que ser fortes. Maria Dadi, Magno, até tem que ir a tempo, que o governo se já sai recomendação nebel liga o leio número sanuluras inatbarariu no sanuluras inen, conaba o insato bando tabaco liliuba jovem no labaric minoridade sira. Gasparina de Sousa, Dilma Suzeti, ZMN.